Se todos somos farinha de um saco só Porque tem gente que se acha melhor Filho de Deus, ateu Ou de uma mãe solteira Ou de uma lavadeira Acho que é besteira Essa asneira de se achar melhor Tem gente que é desconfiada E que assim no nada Te vem mudar a calçada Ou bate a porta ou fica travada Tá doída ou recalcada Por se achar melhor Tem gente que vive numa caixa E que cobra taxa Só pra papiar Ou tá perdido Então se acha tá maluco Se atarracha pra viver melhor Se todos somos farinha de um saco só Porque tem gente que se acha melhor Filho de Deus, ateu Ou de uma mãe solteira Ou de uma lavadeira Ou de uma lavadeira Acho que é besteira Essa asneira de se achar melhor Tem gente que é desconfiada E que assim no nada Te vê e muda a calçada Ou bate a porta ou fica travada Tá doída ou recalcada Por se achar melhor Tem gente que vive numa caixa E que cobra taxa Só pra papiar Ou tá perdido Então se acha tá maluco Se atarracha pra viver melhor Se todos somos farinha de um saco só Porque tem gente que se acha melhor Filho de Deus, ateu Ou de uma mãe solteira Ou de uma lavadeira Acho que é besteira Essa asneira de se achar melhor Essa asneira de se achar melhor Essa asneira de se achar melhor Óём Que batheira O que vamos fazer? Legenda Adriana Zanotto